Muito bem, pessoal. Então, hoje é dia de falar da nossa querida Sanepar, parte de saneamento do estado do Paraná. Hoje a gente vai falar aqui sobre esta matéria de capa do Brasil Journal, falando aqui sobre esta participação público-privado desta empresa, a Egeia. Sanepar é estatal e a Egeia é uma empresa privada aqui da parte de saneamento básico. Na verdade, é a maior empresa do Brasil privada na questão de fornecimento e tratamento de água. Sendo capa, vamos dar uma olhada aqui nesta notícia, vamos tentar tirar alguns pontos aqui interessantes. Primeira coisa é do próprio título, a empresa privada, a Egeia, vê retorno rápido com baixo CAPEX na participação pública-privada da Sanepar. Ou seja, não vai ter que tirar muito dinheiro de caixa, contrabalanceando muito os números da empresa para poder já fazer os seus investimentos e ter retorno. Vamos dar uma olhada aqui, diz a matéria, fala assim, olha, a vitória na PPP da Sanepar nesta última sexta-feira. A Egeia entrou no Paraná com um modelo que vai demandar pouco CAPEX, tirar pouco dinheiro do caixa e deve gerar um retorno rápido para gigante do saneamento. Apesar da pequena para o tamanho da Egeia, apesar de ser pequena, a parceria pública-privada já deve começar a gerar um caixa no segundo ano de operação, permitindo que parte dos investimentos de 1,2 bilhão seja bancado pelo próprio negócio. Olha que interessante. Então teremos aqui um grande aporte de investimento na Sanepar por parte da própria empresa privada, a Egeia. Lembrando que a Egeia, eu até separei aqui, peguei aqui no site deles, até mostra, dá um zoom aqui, falando que eles são a maior do setor privado de saneamento básico no Brasil. Ou seja, é uma empresa que tem a questão da participação privada, ou seja, tem muita tecnologia para poder fazer a parte de desenvolvimento do saneamento básico. Então é uma empresa privada que traz tecnologia para uma área estatal, que muitas vezes é carente desse tipo de tecnologia na parte do aproveitamento da água, tratamento. E uma vez que uma empresa privada desembarca em uma empresa pública, ela pode trazer potencial de ganho aí, né? Então vamos tentar entender como que isso pode nos ajudar, né? Até que fala sobre, ó, André disse que já há alguma sinergia entre a Sanepar e outra aqui, que seria a Corsan e tal, mas fala um pouco mais sobre a questão de, assim, como que vai ser a profundidade, né, desta parceria. O compromisso da Egeia é atingir a universalização do sistema de esgoto nas cidades até 2033, olha lá, gerando receita para a Sanepar, né? A Egeia ganhou o leilão com deságio de 30%, ok? Olha, nesse tipo de contrato, a tarifa paga pelos consumidores continuando para a Sanepar, que depois repassa ao operador do PPP, no caso a Egeia. Mas, resumindo, né, o que aconteceu aqui? Significa que a Sanepar fez um leilão onde essa empresa privada, a Egeia, ganhou este leilão e fará o fornecimento tanto do tratamento quanto a distribuição, né, o saneamento básico ali em algumas cidades do Paraná. Isso através de um sistema muito mais moderno, né, porque é uma empresa privada aqui, que tem participação em diversas cidades no Brasil todo, né, e isso pode trazer retorno para a própria Sanepar, né? Interessante isso. Vamos ver como que a Sanepar se comportou nos últimos tempos, olha. A gente analisando aqui no último dia, ou no dia de hoje, né, lá, caindo 24, 0,24, basicamente empatado no 0 a 0. Na perspectiva de um mês aqui, ela está caindo cerca de 3%, em seis meses ela está subindo aproximadamente 20%, no ano 20%, nos últimos 12 meses 17% e nos últimos cinco anos 42%. A gente pode perceber aqui que ela subiu bastante, depois caiu bastante, agora está aí meio que lateralizando, né, ok? Pergunta, você tem Sanepar? Você acredita no case? O que esse tipo de notícia, né, ou investimento traz para você na questão de tomada de decisão? Coloca aí no campo do comentário, se você tem Sanepar em carteira, vê como uma boa oportunidade, ou prefere aguardar, ok? Ah, outra coisa, pessoal, se você estiver gostando do vídeo, dos conteúdos, considere dar um like aí no nosso canal, tá bom? E seguir a gente, certo? Muito bem, vamos voltar aqui para o Status Investing, vamos ver aqui, a ação hoje está cotada a 4,17, já bateu uma mínima de 3,11 e uma máxima de 4,25 nas últimas 52 semanas. O dividendo é alto, aqui existe uma boa oportunidade de dividendos, né, vamos tentar achar aqui um preço justo numa conta meio de padeira, pegar aqui os nossos 0,37 dividido por 0,06, preço teto, 6 reais e 16 centavos, então ela está abaixo do preço teto aí, levando em consideração 6%, né, ideal de retorno aqui sobre os dividendos, ok? Nos últimos 12 meses subiu aproximadamente 30%, muito bem, vamos dar uma olhada nos números. Parte dos números, o preço sobre o valor patrimonial está com deságio, a empresa está cotada a 70% do seu valor patrimonial, boas margens de dividendos, a questão de endividamento, ótimo, abaixo de 1 aqui, e dívida líquida sobre o EBITDA também, ótimo, abaixo dos 3, ok? Bem controlado. Margem bruta, EBIT, EBITDA e margem líquida, altíssima, sempre dois dígitos com gosto, o ROE também e o ROIC também, ótimo, e crescimento de receita e crescimento nos lucros também, ok. Pessoal, redondinha a empresa, né, a Senepar, vamos ver aí se esses investimentos vão destravar esta ação. O que você acha? Coloca aí no comentário, ok? A parte de dividendos, a empresa sempre um reloginho, né, na questão do pagamento de dividendos, olha só, aqui, 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 né, sempre pagando os dividendos, pelo menos nos últimos 5 anos, né, de uma forma bem regular. A questão do payout também, não comprometendo muito caixa, sempre por volta aqui dos 30%, aqui está estourando 84%, tá, pessoal, mas cuidado, é porque os resultados aqui ainda não vieram para você ter a base comparativa, tá bom? Não está consolidado ainda. O que mais a gente pode comentar? Ah, claro, vamos ver quem são os controladores. Olha lá, 60% quem controla é o governo do estado do Paraná, ok? Certo? É claro que esse plano aí de participação pública, privada, também pode mudar um pouco mais, tirar um pouco aqui do estado, uma vez que ele faz o leilão, mas é isso que nós temos aqui hoje, ok? Vamos lá, o que mais a gente pode comentar? Sim, uma última passada. Aqui no Glassdoor, o que que os funcionários estão achando de trabalhar na empresa? Eles recomendam? Sim, quase 90% recomenda trabalhar, lembrando que isso daqui é anônimo, né? E na classificação, até 5 estrelas? 4,3 aqui, ó. Então, realmente, a Cinepar é muito bem vista, né? Pelos próprios funcionários na condição de anonimato. O que que você acha, pessoal? Você que é do estado do Paraná, a Cinepar, ela atende bem vocês? Coloca aí no comentário para ajudar a gente aqui nas nossas tomadas de decisão. Lembrando que isso daqui não é uma recomendação de compra e nem de venda. Aqui o nosso objetivo é reunir informações para que a gente possa tomar boas decisões de investimento, tá bom? Pessoal, agradeço muito aí a atenção de vocês. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.